Mas fala nerds! Beleza? É o seguinte, hoje mais uma vez vou ter que apresentar aqui um videozinho de aquisições porque eu tenho uma surpresa bacana pra vocês, logo mais a gente vai falar pro vídeo do final de semana, beleza? Vamos então aqui ao que interessa, cara, eu não gosto de deixar acumular muita coisa, por isso eu prefiro já mostrar aqui pra vocês tudo que chegou recentemente que eu não mostrei aqui no vídeo de aquisições Meu amigo, quero dizer pra você que aqui tá quente, o calor chegou, não tem condição de tão calor que tá porque eu vou te falar, viu? Ô cidade quente essa aqui, Uberlândia Meu filho do céu, que sofrimento! Mas vamos lá ao que interessa, começando aqui com as aquisições O único material da Panini aqui que eu tenho neste lotezinho aqui, que é o Monstro do Pântano, o livro 3 Volume 3, é aqui neste mágico momento, nesta mágica edição, que temos aí a criação do grande mago Alan Moore apresentando o John Constantine pela primeira vez Depois ele ficou tão popular que ganhou a sua própria revista, mas isso é história e você pode conferir no guia de leitura Hellblazer que eu fiz, tô deixando aí no card pra vocês Depois, meus amigos, eu tenho aqui ó, uma belezinha chamada Hellboy The Short Stories Esse aqui é o volume 2, estou esperando receber aí mais um volume, né? Que seria o volume 4 da cronologia do Hellboy que deve chegar aí no próximo mês, então esse aqui é um volume que, pelo que eu olhei, cara, tem muita história que eu não vi nas edições da Mythos, então tem muita coisa inédita aqui nesse volume A verdade é que eu vou ter que reler Hellboy desde o começo e agora nesses excelentes materiais Meu amigo, se você me perguntar se eu me arrependo de ter vendido as edições em capa dura da Mythos Eu vou falar pra vocês, numa boa, não me arrependo mesmo, pra mim essas edições aqui dão de 10 a 0, né? É aquilo, nem sempre luxo, acabamento é o mais importante Ó, mais um volumão que vocês também viram no meu vídeo apresentando a coleção Que é a Wonder Woman, do Greg Hooker Tava faltando o volume 1 pra eu começar a leitura dessa fase aqui tão longeada Ainda não consegui começar, eu estava lendo a edição Omnibus aí do George Paris Da Mulher Maravilha, acabei agora Nesse momento eu tô lendo aquela edição Venomnibus Preparando aí um vídeo quando sair o filme lá do Venom Então é isso aí Sabe aquela história que eu falei que ia fazer um guia de leitura aí Na verdade um review da saga do Messias? Pois é, eu achei que eu tinha todos os volumes Até que eu fui atrás de mais coisas e descobri isso aqui, cara Cable, The Last Hope, esse aqui é o volume 1 O volume 2 já tá em pré-venda na Amazon pro mês de dezembro Isso aqui compila Cable de 1 a 12 e mais algumas edições aqui Totalizando aqui cerca de 16, 17 edições Lá em Complexo de Messias, no final da saga O Cable leva a bebezinha mutante, né? A primeira nascida desde os eventos do dia M Que foi o dia onde a feiticeira Scarlet pronunciou aquelas palavras No More Mutants E daí, cara, aqui a gente vai saber como o Cable criou essa criança Levou ela pro futuro, criou como uma filha, como uma guerreira Isso aqui vai ficar muito bom Até que a gente vai pra Guerra Messiânica E daí sim o segundo advento com a Hope Summers arrebentando Edição foda E aqui é o material que eu comprei pela capa Dei uma olhada em alguns reviews na Amazon dos Estados Unidos E parece um material interessante Então eu tenho aqui The New Mutants Comprei aqui porque tem a magia, né? A magique aqui nessa capa Muito legal, acho que tem mais um volume Mas gostei muito da arte Tá muito interessante esse material aqui E é isso aí Bom, esse videozinho eu não vou ficar mostrando não Se vocês quiserem depois pedir arte e tal Vocês me falam aí Também mais a X-Men Tenho aqui a fabulosa X-Force, né? Ou Uncanny X-Force do Rick Remander Na verdade eu comprei em volume 2, cara Não tenho ainda o volume 1 Esse aqui era o mais caro Tava com maior desconto Acabei pegando Mas agora o volume 1 também subiu de preço Acabou que essa conta minha deu meio errada Mas, cara, muito ansioso pra ler Ainda seguindo com a Marvel Tem uma belezinha aqui de uma Epic Collection Do Iron Man Essa aqui é a famosa Stark Wars Escrita pelo David Michellini E eu vou dizer pra vocês Que se hoje na Amazon Tivesse uma edição Omnibus Da fase do David Michellini Pelo Homem de Ferro Com certeza eu pegaria Olha que capa Massa Da hora Aqui compila as edições de Homem de Ferro Número 215 A número 232 E tem a anual Número 9 Histórias de 1987 A 1988 Mais de 30 anos atrás Você não conhece essa história? Eu vou falar O arco mais importante Desta Epic Collection Que é A Guerra das Armaduras A última vez que essa edição Saiu pela Panini Há muito tempo atrás Acho que em 2010 Ela saiu um pouquinho diferente Do que tem aqui Na verdade a Panini Compilou do número 225 Ao número 232 E agora, cara Vamos com uma coisa interessante Que eu acho Que eu me divirto bastante Que é isso aqui, velho Power Girl Essa aqui na verdade Foi uma dica do brother Lá do Instagram Que é a Power Trip A Poderosa Aqui da Amanda Conner Do Jimmy Palmiotti E também tem Jeff Jones Aqui nessa brincadeirinha Cara, eu gosto demais Da fase da Erlequina Da Amanda Conner E do Palmiotti Gosto Me divirto Rio bastante Eu sei que não é pra todo mundo Cara Material divertido Pra rir Pra curtir E é isso aí A gente tá quase chegando Aqui no fim Tenho aqui dois materiais Que eu também apresentei aí Quando mostrei a minha coleção Pra vocês Deixando o card aí agora Que é a Mulher Maravilha Ou Wonder Woman Do John Byrne Esse aqui é o volume 2 De 3 E cara Esse aqui é sem precedentes Anos 90 Mas com o Byrne desenhando A Mulher Maravilha Mais linda Que se tem registro Então É só isso que eu tenho Pra dizer Sobre este material Também trazendo aqui Pra vocês Lanterna Verde E Arqueiro Verde Essa aqui é aquela edição Que saiu pela última vez Em Lendas do Universo DC Em 3 volumes Isso aqui compila Estes 3 volumes Em capa dura Um tamanho avantajado Aqui uma Oversized hardcover Só que o papel É offset Em termos da qualidade Do papel Não é muito superior Ao miolo Lá da Panini Que também é offset Só que a capa dura Tem um acabamento Muito bacana Uma lombada Muito bonita Eu achei que é um bom negócio Aqui Ainda mais Pro material clássico Eu sei que muita gente Acha esse material datado E realmente Eu tenho que confessar Que é mesmo Mas é um material clássico Um material interessante De se ter na coleção Como fator histórico Pelo menos Particularmente Eu já li essa história Eu não gosto tanto Mas mesmo assim Fiz questão de ter Aqui na estante Olha E tem mais duas edições Bem preciosas Aqui Meu amigo Que belezinha Vou mostrar aqui Para vocês O Hellboy Esse aqui é Um inferno na terra Que saiu aí Pela Mythos Eu acho que 5 edições Em um volume Só em capa dura Eu tenho aqui O volume 1 E o volume 2 O volume 3 Já está em pré-venda Na Amazon Lembrando que Todos os materiais Apresentados aqui no canal Estarão aí No link da descrição Estes materiais aqui Compilam 3 Daquele da Mythos Estou bem adiantado Agora com o Hellboy Inferno na terra O que acontece O Hellboy morreu Foi para o inferno Está lá Enquanto isso A terra está desamparada Mas quem a gente tem Tem um BPRD Estou muito ansioso Para ler Esses materiais E cara Edição capa dura Aqui Uma lombadinha Bem massa Bem da hora E é isso aí Bom agora Eu vou mostrar para vocês Um recebido Cara Da Darkside Books O Corvo Esse material Vai ter review Aqui no canal Mal posso esperar A arte Está simplesmente Fantástica Mano É aquilo Para mim Darkside Books E Pipoca e Nankin Estão aí na frente Em termos de acabamento Eles realmente Capricham muito Nos materiais Estão de parabéns Sempre Sempre inovando Sempre trazendo Coisas bacanas Coisas diferentes E é claro né Eu falei aquela surpresinha Deixei para o último momento Aqui Porque a gente vai falar De Pipoca e Nankin Só que é o seguinte Vai ter review De Blund Aqui no canal Juntamente Com o sorteio Desse material Pois é cara Parceria lá com a Amazon Como associado Eles entraram em contato Com o Pipoca e Nankin Que se dispôs A enviar este volume Aqui para o haterzinho Então obrigado aí A Amazon E também meu muito obrigado Ao Bruno Ao Daniel E ao Alexandre Porque Cara Esse era o material Que eu queria Ainda não é meu Esse material Vai ser de um de vocês Então já vai se inscrever No canal Já vai seguindo No Instagram E depois Quando eu for fazer O review Que vai rolar Nesse final de semana Eu vou anunciar As regrinhas Do sorteio Fiquem muito atentos Porque cara Isso aqui é um baita Material lindo Cara Que arte magnífica Do Kent Williams Olha aqui Esse vermelhão Cara Tá muito bonito E eu vou trazer Mais detalhes Para vocês No próximo videozinho Aqui do canal Então fiquem ligados Mais uma vez Obrigado ao PN Obrigado a Amazon Espero que vocês Tenham curtido Esse videozinho A gente se encontra Aí no final de semana Bom Eu vou ficando por aqui E até o próximo videozinho Nerd Valeu Tchau Tchau